Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Mexe com a estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Tem resposta do Senhor pra tua vida, pra tua casa, aleluia Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a esperança está de pé Não pegar com a fé Talita, cubre, levanta, menina Talita, cubre, levanta, tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua Quem sabe nesta noite você está aqui Você chegou tão angustiado e triste E tem ornado, tem gravado pela tua família Pelo teu filho, pelo teu esposo Mas nesta noite a ordem foi dada ao teu favor Mil caiu teu ar e dez mil a cor direita Mas o Senhor já deu ordem aos teus anjos Vai te livrar A tua perna não será atingida Eita, começa a tomar mocha aí Ah, passa em casa, Jesus Vai, Senhor Mexe, Deus A casa é tua, 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 Deus Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai, Senhor Pura, Senhor Pra espina, pra espina, pra espina Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus E este mais curto A casa é tua, é tua, é tua, é tua Vai, Senhor Visita a minha casa, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Nosso Senhor Visita a cabana nessa noite Pode ir pra ser Pode morar lá dentro da minha casa, Senhor Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus